Aqui na Legitima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem um preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00. Na Legitima Super 10 tem caixa para ferramentas por apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00, mas tem muito mais. Na Legitima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor, com preço único de R$ 10,00. Na Legitima Super 10 tem caixa organizadora com tampa, capacidade para 20 litros por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é R$ 10,00, mas tem muito mais. Na Legitima Super 10 você encontra calçados, na Legitima Super 10 tem brinquedos, na Legitima Super 10 tem mais de 50 mil itens para você levar para sua casa com preço único de R$ 10,00. Na Legitima Super 10 tem organizador vertical, fruteira por apenas R$ 10,00, é R$ 10,00, é só R$ 10,00, apenas R$ 10,00 e tem muito mais. Então vem para a Legitima Super 10, em Jovemine, é bem no centro, na Dr. João Colim, número 125, porque aqui na Legitima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de R$ 10,00. Legitima Super 10